Não pense no futuro As drogas estão velhas Cabelo ultrapassado Tudo como ontem Há dez anos passados Me diga alguma coisa Que eu já não tenho ouvido Há dez anos passados É o ângulo que eu vivo Me diga alguma coisa Que eu já não tenho ouvido Há dez anos passados É o ângulo que eu vivo